Olá, pessoal! Como vão todos? Essa é a nossa série A Hora da Terapia. Eu tô um pouquinho atrasada, mas acabei de chegar e vou aqui chamar todo mundo que queira participar comigo aqui na minha live. Vamos chamar aqui umas pessoinhas para estarem comigo. E se você já tá aqui comigo, compartilha essa live agora no direto. Você pode compartilhar na sua página, mandar para os seus amigos. Vai ser bem legal. Então, vamos entrar aqui. Tô convidando mais umas pessoas para estarem aqui comigo. E também vou aproveitar, pessoal, para fazer aqui algumas colocações. Eu acho que no fundo acabam por... Então, tô chegando aqui. Quem for chegando aí me dá um oi. Quero fazer duas observações aqui na minha A Hora da Terapia de hoje. A primeira observação. Quando a live está começando, eu tenho possibilidade de marcar algumas pessoas. E eu costumo marcar nesse início as pessoas que estão acostumadas a me seguir, para que elas saibam que eu estou online. Então, a primeira coisa que eu vou pedir a vocês é... Se por acaso eu marquei algum de vocês quando eu estava ao vivo e isso incomodou, isso era alguma coisa que vocês não queriam. Eu peço desculpas. Eu nunca marco para incomodar. Marco justamente para que vocês tenham a facilidade de encontrar a live e entrar comigo ao vivo. Ok? Então, é isso. Deixo aqui o meu recado. Se por acaso você não quiser ser marcado por alguma razão, você pode escrever aí para mim. Segunda coisa que eu quero aproveitar, eu acho que a gente tem que reconhecer os nossos bons serviços, aquilo que acontece de bom com a gente. Então, quero reconhecer hoje dois serviços brasileiros extremamente funcionais. O número da Embratel, para quem não sabe, eu sou Márcia Barreto, estou em Portugal e quero agradecer dois serviços. O serviço da Embratel, que liga, que faz as ligações a cobrar em momentos que a gente tem algum tipo de dificuldade. Então, eu tive um problema no meu cartão de crédito do Brasil e a Embratel fez a ligação para o Santander e eu fui super bem atendida pela Embratel, super bem atendida pelo Santander. Então, acho que é importante a gente também agradecer e falar sobre os bons serviços. Às vezes a gente costuma só falar dos maus serviços. Então, fica aqui meu recado. Outro recado também, que não é um recado, é uma pergunta. Eu comecei na semana passada fazendo um mural com as imagens das pessoas que me acompanham aqui no Ao Vivo. Isso é muito legal, é uma forma de eu reconhecer a presença de vocês. Então, se você está assistindo essa live aqui ao vivo e permitir que eu coloque depois a sua imagem aqui na minha galeria de fotos, já escreve aí para mim permito que meia horinha depois da live já tem no ar uma montagenzinha com a foto de todo mundo que participou ao vivo, ok? Então, é isso. Eu sou Márcia Barreto. Esse projeto é o projeto A Hora da Terapia e normalmente eu deixo no ar algum teste para vocês fazerem e esses testes são todos energéticos, esses testes são metafísicos. Então, por exemplo, quando eu pergunto assim, pense no seu problema e escolha uma cor. O seu problema não tem aquela cor. O que nós estamos usando são testes cognitivos, são testes metafísicos que vão nos ajudar a entender o nosso campo energético. Esses são os testes realizados aqui na hora da terapia. Hoje, eu quero completar a minha conversa sobre os anjos, mas os anjos sob a forma que eu costumo estudar. Passo número 1, os anjos da cabala que são os dias do nascimento, né? Anjos que regem o dia do nascimento. Então, falei sobre isso numa A Hora da Terapia. Na sessão seguinte, eu falei também sobre os arcanjos e os príncipes que regem esse grupo de anjos e fiz a sinastria angélica, que é uma análise de uma família baseado no anjo ou na da hierarquia angélica a qual essa pessoa pertence. E foi muito interessante. Se você ainda não viu, pode acessar na minha página do Facebook ou no meu canal do YouTube. Gente, vai lá no meu canal do YouTube e se inscreve, ok? E hoje, eu quero trazer para vocês qual é a ligação dos anjos com os cristais. Para quem não sabe ainda, eu desenvolvi um oráculo. Eu chamo de oráculo. Oráculo não é um jogo. Oráculo não é adivinhatório. O nome oráculo se refere a uma forma de ler. Então, eu criei o oráculo Anjos Cristais. Foi uma conexão dos anjos com os cristais. E algumas pessoas me perguntam que conexão é essa. E hoje eu vou falar sobre essa conexão e depois eu vou responder aí aos dois testes que eu pedi para vocês participarem. Primeira coisa, pessoal. Os anjos são seres de luz criados por Deus para nos auxiliar no cumprimento das nossas missões, nos nossos objetivos e na nossa caminhada na vida. Os anjos, eles são pura luz e pura divindade. Porque os anjos, eles nunca encarnaram na Terra. São realmente luzes, seres de luz. E a gente vai perceber que foi assim que aconteceu comigo, partindo dos reinos que a gente aprende lá na lei da evolução, mineral, vegetal, animal, ominal e um quinto reino que a gente pode chamar de angelical ou até de espiritual. Baseado nesse princípio dos reinos é que a gente compreende a função dos anjos. Então, por exemplo, os anjos estão conectados a todos os reinos da natureza abaixo dele. Então, os anjos estão conectados aos cristais, ou seja, aos minerais. Os anjos estão conectados aos animais e aos homens. A atuação dos anjos começa no reino mineral, porque é a partir da matéria que nos sustenta que nos sustenta na nossa Terra é que os anjos conseguem se comunicar conosco. Os anjos são como fios de ouro que integram cada um de nós, os homens, em seu ponto de equilíbrio. Então, você pode imaginar que nós somos um conjunto de reinos, mineral, vegetal, animal e ominal, e os anjos são um fio de ouro que nos colocam em equilíbrio no nosso planeta. E os cristais são fios de prata que unem todos os reinos da natureza para que o homem encontre aquele ponto de equilíbrio que o anjo tece. Eu não sei quanto a vocês, mas eu acho isso lindo. Então, vamos de novo. Os anjos são como fios de ouro que integram o homem no seu ponto de equilíbrio com a Terra. Os cristais são fios de prata que unem todos os reinos da natureza para que o homem seja capaz de encontrar esse ponto de equilíbrio. E esse conhecimento foi a base da criação do meu oráculo terapêutico Anjos Cristais, que num primeiro momento vão ensinar e explicar como é que a gente está colocado no nosso planeta, no centro da Terra, qual é o nosso ponto de equilíbrio e também o que a gente precisa para ter esse ponto de equilíbrio. E aí o que eu coloquei de pergunta para vocês hoje em duas imagens foi em que reino você vive e na segunda imagem, que ação necessita fortalecer na sua vida. Se você não viu os testes, mas está aqui no Ao Vivo Comigo, pense para você já ir respondendo. Em que reino você vive? Número 1 ao número 5, escolha um número. E que ação você necessita fortalecer para que você se mantenha totalmente em equilíbrio com o planeta. E aí você tem uma opção de 1 a 8. Depois vocês podem olhar as imagens e vai ser muito interessante para vocês. E aí eu vou contar um pouco sobre isso. A que reino a gente pertence ou em que reino você vive? A imagem que eu coloquei para vocês aí contempla os cinco reinos. Mineral, vegetal, animal, ominal e reino angélico ou reino espiritual, como preferirem chamar. Se você, nesse primeiro teste, respondeu o reino que equivale ao número 1, você escolheu o reino mineral. E esse reino mineral é o que fala do sistema da atração. Ok? Como você atrai as coisas para você. E na esfera do homem, ainda fala da nossa inteligência celular. Então, se você escolheu em que reino eu vivo? Vivo no número 1. É no reino mineral, que é o reino da atração. E é o momento de ter atenção à minha inteligência celular. Se você escolheu o número 2, você escolheu o reino vegetal. O reino vegetal é o reino das sensações. E quando o homem está vivendo nas sensações, ele é capaz de perceber melhor todas as funcionalidades à sua volta. Às vezes, a gente diz assim, ao invés de saber isso, sinta. Quando você entra no reino das sensações, você pode ver muito mais possibilidade e muito mais funcionalidade na sua vida. Se você escolheu o reino número 3, é o reino animal. O reino animal é o reino que fala dos nossos instintos. Mas também é aquele reino que nos leva a perceber a nossa capacidade de interação com o meio. Os animais, eles acabam por se adaptar muito facilmente ao habitar para onde são levados. E isso é uma demonstração de facilidade de interagir. Se você escolheu o reino número 4, é o reino ominal. É ali onde estão os homens. E o que esse reino traz para nós? O pensamento. E se você pensa, você sabe como se comporta. O que vem a seguir, ligado ao pensamento, é o comportamento. Penso, logo existo? Todo mundo já ouviu essa frase. Então, no reino animal, que é o reino dos pensamentos, nós passamos a trabalhar ou a prestar atenção no nosso comportamento. E por fim, se você escolheu o reino número 5, é o reino angelical. É o reino espiritual. E o que ele traz para a gente? Os processos intuitivos. E se você presta atenção na sua intuição, você começa a se conectar com mais facilidade com a vida, com o todo. Então, no nosso primeiro teste, em que reino você vive? Se você escolheu o 1, é o reino mineral, é o poder da atração e é a sua inteligência celular. Se você escolheu o número 2, é o reino vegetal. São as nossas sensações e a descoberta das nossas funcionalidades. Se você escolheu o 3, que é o reino animal, você tem o seu instinto. E esse instinto te leva a interagir com o meio, com as pessoas, com os objetivos, com as qualidades. Se você escolheu o número 4, é o reino ominal, que é o reino do pensamento. E o pensamento nos leva ao comportamento, a nos comportarmos na vida. Se você escolheu o 5, que é o reino angelical ou espiritual, você tem a sua intuição. E quando você está agindo de acordo com a sua intuição, você aumenta a sua conexão com todo o universo, com todas as pessoas, com todos os seus propósitos de vida. E é isso que faz uma grande diferença. Então, eu queria reforçar essa ideia. A minha hora da terapia de hoje está servindo para demonstrar qual é a conexão dos anjos com os cristais que me levaram a criar o meu oráculo terapêutico, anjos cristais. Então, os anjos são como fios de ouro que integram o homem no seu ponto de equilíbrio. E os cristais são como fios de prata que unem todos os reinos da natureza para que o homem encontre esse ponto. Então, é uma integração perfeita. Por isso, nosso primeiro teste, em que reino você vive, está aí o reino e está aí as explicações dos reinos. Agora, a minha segunda pergunta é, que ação você necessita fortalecer? Todos os dias há algo em nós que nós podemos melhorar, que nós podemos modificar, expandir, recriar, criar algo novo, pegar algo que já existe e fazer de uma forma diferente. Sabe por que nós somos capazes disso? Porque, em verdade, nós estamos no reino ominal. E o homem pensa. E porque pensa, ele se comporta. E nós podemos fazer isso na nossa vida. Na nossa segunda pergunta, que ação você necessita fortalecer? Eu coloquei uma ilustração com números de 1 a 8. Então, se você escolheu o número 1, e essa imagem é uma imagem com cristais, eu não consigo compartilhar aqui na live essa imagem agora, mas quando encerrar a live, eu vou postar nos comentários, para vocês não terem que procurar na minha página. Mas eram imagens dos cristais. Então, se você escolheu o número 1, eu estava trazendo a energia do anjo hematita. E o que o anjo hematita diz? Que nós precisamos fortalecer a nossa responsabilidade. Então, se você escolheu o número 1 no segundo teste, fortaleça a sua responsabilidade, tome as rédeas da sua vida, assuma o que é seu. Se você escolheu o número 2, a sua resposta vem através do anjo cornalina. O anjo cornalina pede para você fortalecer a sua afetuosidade, o cuidado que você tem com você mesmo, o seu autocuidado. Como seria cuidar de si nesse momento? Se você escolheu o número 3, quem te respondeu foi o anjo citrino. O anjo citrino pede para você fortalecer em você mesmo tudo o que significa abundância para você. Abundância de saúde, abundância de tranquilidade, abundância de trabalho, de dinheiro, não importa. Reconheça o quão abundante é a sua vida e fortaleça essa imagem, fortaleça esse conceito. Se você escolheu o número 4 e agora eu tive uma dúvida, tenho que olhar a imagem, vamos lá. Já está abrindo aqui para mim. Se você escolheu o número 4, você tem a energia do anjo quartzo rosa e ele pede para você fortalecer as suas emoções. Então, não estar emocional demais, não fraquejar, fortaleça as suas emoções, fortaleça quem você é, o que você gosta, o que você quer, traga esse fortalecimento para a sua vida, para as suas emoções. Se você escolheu o número 5, quem nos trouxe resposta foi o anjo quartzo verde, que é um anjo que trabalha o equilíbrio. Então, o que você precisa fortalecer o seu equilíbrio. Eu gosto de dizer que o anjo quartzo rosa fortalece o equilíbrio comigo mesma e o anjo quartzo verde fortalece o equilíbrio com todos os outros. Então, normalmente, eles fazem um par. É muito interessante. Se você escolheu, então, o 5, fortaleça o equilíbrio entre você e a sua casa, entre você e o seu trabalho, entre você e a sua família, ok? Se você escolheu o número 6, quem representa aqui o número 6 é o anjo quartzo azul. Se ele é a ação que você necessita fortalecer, ele está pedindo que você fortaleça a sua calma. É preciso que acalme a sua mente, acalme o seu coração. Então, fortaleça a calma dentro de você. A calma é uma sensação de mais do que tranquilidade. A calma é da mente, é do coração, é do corpo. Fortaleça a calma em você. Se você escolheu o número 7, você tem a imagem do anjo sodalita, que pede para você fortalecer a sua mente, que organize os seus pensamentos, que melhore o seu comportamento, que trabalhe lá no campo mental, organizando as suas ideias. E, por fim, se você escolheu o número 8, está representado pelo anjo ametista. O anjo ametista pede para você fortalecer a sua tranquilidade. E aí, aqui a gente tem a diferença entre a tranquilidade e a calma. A calma, para mim, calma atinge a mente, o coração, a expressão. A tranquilidade, ela atinge a mente e o espírito. Então, se você escolheu o último, tranquilize-se, tranquilize a sua mente, tranquilize o seu espírito e siga adiante e vai caminhando por aí. Nessa hora da terapia de hoje, nós descobrimos duas coisas muito importantes e temos uma orientação sobre isso. O que nós descobrimos? Nós descobrimos que se a gente vive, em que reino eu vivo? Se eu vivo no reino mineral, eu estou vivendo o momento de atrair. E o que pode, quais são, qual é a energia, anjo cristal, que trabalha a atração? É a hematita, com a atração da responsabilidade? É a ágata cornalina, que atrai os afetos? É também um pouquinho do anjo citrino, que atrai a prosperidade e a abundância para nós. Se você está lá no reino vegetal, que é o reino das sensações, é preciso que você realmente equilibre as suas emoções, que você seja funcional nas suas emoções. Se você escolheu o reino animal, dos instintos e da maneira de interagir com o próximo, olha aqui o anjo quartzo verde, que traz os teus instintos e equilibra a sua relação com todos que estão à sua volta, com tudo, com coisas e pessoas. Se você está lá no reino ominal, você precisa, o reino ominal fala do nosso pensamento e do nosso comportamento. Então, primeiro de tudo, vamos acalmar a nossa mente, o nosso coração e a nossa palavra, para nos comportar de uma maneira boa e positiva. Vamos também organizar a nossa mente, porque uma mente organizada coloca cada coisa no seu lugar e tudo se comporta bem. E, por fim, se você escolheu o reino angélico ou o reino espiritual, tranquilize a sua mente e o seu espírito para ouvir melhor a sua intuição e fazer novas conexões na sua vida. Conecte com algo que você nem sabe o que é, esteja aberto. Uma mente e um espírito tranquilos estão sempre mais despertos para novas conexões, para novas ideias, para novos encontros. Então, fica aqui essa mensagem de hoje. Primeiro, a ligação dos anjos com os cristais, porque que eles fazem parte tão ativa dessa energia e a minha conexão dos cinco reinos com os anjos cristais. Quando eu criei esse oráculo em 2018 ou 2017, já não tenho certeza, os anjos tinham, por exemplo, o anjo ametista tinha o nome anjo da tranquilidade e embaixo eu dizia que ele era ametista, mas não, são anjos de cristais. Então, é mesmo anjo ametista que trabalha a tranquilidade, é mesmo anjo sodalita, anjo quartzo azul que trabalha a calma, é mesmo anjo sodalita que trabalha a organização, é mesmo anjo quartzo verde que trabalha o equilíbrio, anjo quartzo rosa que trabalha as nossas emoções, anjo citrino que trabalha a prosperidade e a abundância na nossa vida, anjo ágata cornalina que trabalha os afetos, o autocuidado, e o anjo hematita que trabalha as nossas responsabilidades, sermos responsáveis por nós mesmos. Então, pessoal, que isso seja para vocês, a cada dia um novo começo, a cada dia uma nova conexão. Mais uma vez, os anjos estão conectados a todos os reinos da natureza abaixo deles. Os anjos começam a atuar no reino mineral, que é o reino que dá base ao homem. Os anjos são como fios de ouro que integram o homem no seu ponto de equilíbrio e os cristais, fios de prata, que unem todos os reinos da natureza para que o homem se encontre nesse ponto. Então, que vocês possam todos se encontrar no seu ponto de equilíbrio dentro do que é a natureza. Que nós, homens, não esqueçamos mais e jamais a importância dos minerais, dos vegetais, dos animais, e que confiemos no mundo angélico, que confiemos no mundo espiritual. Não estou falando aqui de religião, e sim de espírito, de transcendência, de espiritualidade. Confie, desperte em você aquilo que está escondido e que te falta. E se puder ser dessa maneira, com uma mensagem anjo cristal, eu estou aqui para isso, para passar essas informações, essas energias e esses conhecimentos. Então, se você está chegando aqui pela primeira vez, eu sou Márcia Barreto, esse é o meu projeto A Hora da Terapia. Hoje, nós falamos sobre os reinos da natureza, os cinco reinos englobando os anjos, e quais as ações de cada reino e o que eles nos oferecem. E a partir disso, que energia, que ação que eu preciso fortalecer em cada um dos reinos, para que eu possa me expandir e ser melhor. Lembrando, vamos respeitar todos os reinos da natureza. Não vamos nunca mais deixar de respeitar esses reinos. Está na hora, está na hora de nós, homens, agirmos como anjos. Seguir, sim, a nossa intuição, mas buscar todos os dias novas conexões. Conexão com um cristal do reino mineral, com uma planta, com um animal e com o vizinho do lado, mesmo que a gente não seja muito simpático a ele. Fica aqui o meu convite para vocês compartilharem esse vídeo bastante, se inscreverem no meu canal do YouTube. E, mais uma vez, vocês que estão aqui no Ao Vivo Comigo, a partir da semana, da última hora da terapia, em retribuição para quem está aqui ao vivo comigo, eu criei uma imagem com as fotos de todo mundo que teve no Ao Vivo. Se vocês permitem entrar nessa minha galeria, quem ainda não escreveu para mim, escreve aí, permito, que eu já sei que posso usar a sua imagem de perfil aqui do Facebook para fazer essa galeria. Todo mundo que escreveu para mim aí, permito, daqui a meia horinha, uma horinha, a gente já vai ter essa galeria linda, povoando as nossas vidas. Então, vamos fazer uma última respiração, uma última hora da terapia. Respirem bem fundo, soltem o ar pela boca. Respirem fundo, soltem o ar pela boca. Respirem fundo, soltem o ar pela boca. E nós viajamos agora pelo reino mineral, pelo reino da atração e da inteligência celular. E atraímos responsabilidade, afeto e abundância. Viajamos agora pelo reino vegetal, onde estão as nossas sensações e a percepção de tudo o que funciona à nossa volta. E vamos receber o equilíbrio das nossas emoções. Vamos passear e viajar pelo reino animal e vamos deixar que os nossos instintos nos ajudem a interagir com o nosso planeta, com o nosso ambiente, com o nosso trabalho em perfeito equilíbrio. Passeando pelo reino dos homens, aonde o nosso pensamento nos leva a comportamentos positivos, vamos ter sempre mais calma, mente, coração e palavra calmas e vamos ter mais organização das nossas ideias para que a gente possa se comportar sempre de uma maneira melhor. E por fim, nessa viagem ao mundo, ao reino angélico, vamos permitir que a nossa intuição se expanda e que de forma muito tranquila a gente se conecte, a gente crie novas conexões com o reino mineral, vegetal, animal, ominal e angélico. Respirem fundo mais uma vez. Deixem essa energia fluir pelo seu corpo e com essa energia dentro da gente, povoando o nosso coração, vamos imaginar que essa energia toda boa está aqui no nosso coração e a gente pega ela com a nossa mão. A energia positiva, a energia da atração, das sensações, do instinto, dos pensamentos e da intuição. e a gente compartilha agora com um sopro essa energia para que todo mundo e todo o planeta modifique a sua inteligência celular, as suas funcionalidades, a sua interação, o seu comportamento social e a sua conexão com o todo, com o cosmos, com quem nós somos. Eu vou disponibilizar para vocês essa imagem dos anjos cristais que compuseram a nossa A Hora da Terapia e também vou disponibilizar esses verbos. O poder da atração no reino mineral e a inteligência celular. Vou disponibilizar para vocês esse slide. Então, pessoal, essa foi mais uma Hora da Terapia. Eu sou Márcia Barreto. Meus pedidos, curtam esse vídeo, compartilhem, inscrevam-se no meu canal do YouTube e se você permite que a sua imagem esteja na minha galeria de participantes do meu projeto A Hora da Terapia ao vivo, não esqueça de colocar aí para mim Eu Permito. E o nosso próximo encontro, a nossa próxima A Hora da Terapia vai ser na quinta-feira. Eu espero todos vocês. Um beijo, pessoal. Muita conexão. Muito tudo de bom para todos nós. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.